Aí vai só agora O que é o que é o que é o que é? Ai, sojinha pe na cama, te irum mal e chavale, e de penev hanges e te pira? Ei, romale e chavale, e de penev hanges e te pira? Ei, romale, e de penev hanges e te pira? Ei, romale e chavale, ai, sojinha pe na cama Ei, romale e chavale, e de penev hanges e te pira? Ei, romale e chavale, ai, sojinha pe na cama E a me pira, ai, sojinha pe na cama Ei, romale e chavale, e de penev hanges e te pira? Ei, romale e chavale, e de penev hanges e te pira? Ei, romale e chavale, e de penev hanges e te pira? Ei, romale e chavale, e de penev hanges e te pira? Ei, romale e chavale, e de penev hanges e te pira? Ei, romale e chavale, e de penev hanges e te pira? E não vai me sufrirar E não vale E já vale Aí só de me prender o teu mar E não vai me sufrirar E não vai me sufrir Aí só de me prender o teu mar Aqui só de me prender o teu mar Aqui só de me prender o teu mar E romale, e chavale, a pena e manca se tequeira E romale, e chavale, a isso que vêm para te amar E romale, e chavale, a pena e manca se tequeira E romale, e chavale, a isso que vêm para te amar E aí É chavale, e o peder mal me sofrerá É lomale, é chavale, e o peder mal me sofrerá É lomale, é chavale, a isso de me prender que andar É lomale, é chavale, e o peder mal me sofrerá É lomale, é chavale, a isso de me prender que andar